160 mil galinhas, bastante não é mesmo? Tudo isso na propriedade do Seu Nilson, em Medianeira, no oeste do Paraná. Nos 26 anos de trabalho com a avicultura, ele construiu 12 aviários. Mas nem imaginava conquistar esse império dos ovos. Engraçado é saber como ele começou a trabalhar com as aves. No início comecei com 600 galinhas e era integrado a uma cooperativa. É, mas tudo mudou e hoje a principal fonte de renda da família é a venda de ovos. Por conta disso, ele precisou transformar as granjas. Agora, tudo é automatizado. Os ovos caem nesta esteira. Depois, sobem pelo mini-elevador, para uma esteira maior. Aqui, é lavado. Passa por essa máquina e já sai do outro lado assim, seco. O processo de embalagem é bem rápido. Em poucos segundos, todos os ovos estão na caixa. Por dia, são embaladas 11.100 dúzias. Ou 133.200 ovos. Só que não pense que para conquistar essa boa produção de ovos por dia foi fácil, viu? Inicialmente, essa quantidade de aves foi um baita problema na vida do Seu Nilson. É que nos 12 aviários tem esterco de 160 mil galinhas. E aí, o que fazer com tudo isso? Ele teve uma boa ideia e passou a transformar os dejetos em biogás. Como aumentou a granja, o número de aves, consequentemente, aumentou os dejetos, que não tinham lugar adequado para ser colocado. E a solução encontrada, a melhor solução, foi o biodigestor. E com esse aumento de energia, hoje, se tornou uma atividade bem interessante. Ele teve de investir cerca de 600 mil reais na instalação de um sistema de produção de biogás. Agora, todo o esterco das aves vai para esta lagoa. Aqui se mistura também aos dejetos bovinos e água. Depois, passa por essa máquina que separa o sólido do líquido. É esse líquido que vai para o biodigestor, se transforma em gás e abastece essa mini geradora de energia. Com isso, todas as máquinas do aviário ficam ligadas, sem nenhum gasto com energia elétrica. Detalhe que torna a comercialização de ovos ainda mais lucrativa. O avicultor prefere não divulgar o ganho por dia com a venda dos ovos. Mas garante que a renda é muito satisfatória. Estou cumprindo o meu papel com o meio ambiente. Não estou poluindo para ter um ar melhor para nós respirar. E se cada um pensar um pouquinho e fazer um pouco pela natureza, com certeza não teremos tantos problemas de temperatura, tantas coisas que vêm acontecendo ultimamente.